Olha, e você sabe qual é a parte do corpo humano mais sensível à dor? Eu fiquei curiosa, viu, quando eu vi essa pergunta, porque realmente eu não sabia. É algo bem interessante, ó, o Deixa Eu Te Contar desta semana, que é um quadro que a gente tem aqui no programa Bom Demais, vai trazer essa curiosidade pra você. Você também ficou aí querendo saber que parte do corpo é essa? Vamos conferir? Rodou! Bom dia, Idri, a você que está em casa. Eu sou Marina Romero e está começando o Deixa Eu Te Contar. Deixa Eu Te Contar, oferecimento, sua hora da beleza, com Rabeli Cosméticos, revendedor exclusivo, SHB Cosméticos. Qual é a parte do corpo humano mais sensível à dor? A resposta está na sua cara, ou melhor, na sua testa. Segundo um estudo publicado pela University College London, na Inglaterra, as regiões do corpo humano que são mais sensíveis à dor são a testa e as pontas dos dedos das mãos. O estudo, chamado de mapa da dor, mostrou que o tato e a dor são processados por diferentes sistemas sensoriais. Utilizando um sistema de laser, os cientistas descobriram que ao mesmo tempo em que a sensibilidade tátil aumenta nas extremidades do corpo, a habilidade de sentir dor aumenta em direção ao centro do corpo. No entanto, há uma curiosidade. Ao contrário da testa, as pontas dos dedos das mãos possuem uma quantidade menor de nervos. E ainda assim, elas se mostraram muito sensíveis à dor. Nesse caso, o assunto ainda precisa ser mais estudado. Porém, uma das hipóteses para que isso aconteça é a de que, por usarmos muito a ponta dos dedos, talvez o nosso sistema nervoso central tenha desenvolvido a habilidade de processar a informação que as pontas dos dedos mandam para o cérebro com muita precisão. Deixa eu te contar. Oferecimento. Sua Hora da Beleza. Com Rabeli Cosméticos. Revendedor exclusivo. SHB Cosméticos. Está aí muito interessante essa curiosidade aqui trazida pela Marina Romero. As pontas dos dedos são regiões muito sensíveis do nosso corpo. E é verdade, pensando bem, realmente a gente tem uma sensibilidade maior nessa região do nosso corpo.